Olha lá, querendo lembrar, querendo botar o sapato. Beca! 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 Gente, só eu vou pra vocês, porque isso aqui vai estar no Facebook da escola. Só eu vou procurar aí no Candado que é a sua pele, que lá vai estar. Vou dar um gravatinho pra vocês, certo? Podem abrir a paz. Deixa agora a gente gravar. Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá, cara, velho. Vamos lá, tá? Você é uma obra-prima que me lançou. Com suas próprias mãos pintou. Na cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada vitale Num toque de amor Não se esquece, Pai Você é uma obra-prima Que planejou Com suas papás não se entrou Acorde em sua pele Os seus cabelos descendo Cada vitale Num toque de amor Você é uma obra-prima E feita aos olhos do ar Alguém igual a você Não dirija mais Você é uma obra-prima Que planejou Com suas próprias mãos pintou Acorde em sua pele Os seus cabelos Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima E feita aos olhos do ar Alguém igual a você Não dirija mais É feita aos olhos do ar Alguém igual a você Não dirija mais Não dirija mais E feita aos olhos do ar 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 E feita aos olhos do ar